Fazer staking para ganhar um APR de mais de 80% e ainda por cima participar de futuros airdrops? Pois é, é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje no ecossistema da Mint Layer. Salve, salve galera! Eu sou o Vinícius Ferreiro e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do ecossistema da Mint Layer e te mostrar passo a passo como você pode fazer staking do token ML para ganhar possíveis airdrops no futuro. E deixando claro, tá? Isso aqui não é uma indicação de investimento, é mais um vídeo passo a passo para vocês. Vamos começar aqui conhecendo um pouco da Mint Layer. Ela é basicamente uma blockchain de segunda camada para o Bitcoin, que pretende focar em soluções de finanças descentralizadas. Entre os principais casos de uso dessa solução, temos aqui ecossistema de tokenização de ativos em geral, né? Desde imóveis a outros ativos do mundo físico e também as finanças descentralizadas. Emprestar, pegar emprestado, prover liquidez entre outras atividades, além do swap, né? A troca entre tokens de uma maneira facilitada e ainda cross-chain, né? Afinal, estamos falando de uma blockchain de segunda camada para a blockchain do Bitcoin. Além de focar nesses pontos aqui, esse projeto também possui a sua própria carteira, chamada de Mojito Wallet, que é uma carteira que é compatível com a rede blockchain da Mint Layer, mas também com a rede do Bitcoin, facilitando ali o uso após essas integrações. Esse projeto possui equipe pública, caso vocês queiram dar uma olhada no LinkedIn de cada membro, né? Para ver ali se eles já possuem skills para desenvolverem a sua função dentro desse projeto. Além disso, mais para baixo temos também os parceiros e investidores. Tivemos grandes investidores aqui e provavelmente você já viu algum desses nomes. Outro ponto interessante é que a Mint Layer, ela já foi auditada pela Certique, que inclusive possui uma ótima pontuação, ficando aqui, tá? No top 80 de Cryptocurrency, de criptomoedas, na verdade, né? Que estão dentro dessa plataforma, o que já foram auditadas. Tudo isso por causa da sua alta pontuação e sua qualificação AA. O token ML, que é o token que eu vou utilizar para fazer staking e tentar participar dos airdrops, está custando atualmente em torno de 14 centavos de dólar. Se a gente pegar aqui o último ano, ele veio caindo, mas no último mês ele tem se mantendo aqui próximo desse preço mesmo. Galera, Bitcoin é a primeira e principal moeda que temos no mercado hoje. Porém, ele tem pouquíssimas coisas relacionadas a DeFi, que vai começar a crescer agora com as blockchains de segunda camada, como é o caso da Mint Layer. E pegando o mercado de tanta liquidez quanto o mercado do Bitcoin, se tivermos ali soluções DeFi que consigam aproveitar essa liquidez, podemos ter um mercado tão grande quanto no Ethereum ou se não maior. Inclusive, esse ponto foi até uma nota soltada pela Pantera Capital, uma das maiores empresas de investimentos, principalmente em cripto, com mais de 4.2 bilhões de dólares sobre sua custódia para realizar esses investimentos. Nessa nota, ela informa que o Bitcoin está bem posicionado e poderia aproveitar um mercado de meio bilhão de dólares, 500 milhões de dólares em oportunidades ali no setor de finanças descentralizadas. Outra comparação interessante, que ajuda um pouco nessa ideia, e trazer mais informação para essa proposta, é o que a própria Mint Layer postou no Twitter. Olha que interessante, as Bitcoins L2, a segunda camada do Bitcoin hoje, só tem em torno de 0.1% do valor de mercado do Bitcoin. Já as blockchains de segunda camada do Ethereum, já tem mais ou menos 10% do valor do Ethereum. Porém, a blockchain do Bitcoin é 3 vezes maior que a Ethereum se tratando de valor de mercado. Isso quer dizer que se as coisas forem bem colocadas e tiver adesão, podemos ter um crescimento exponencial na parte de DeFi do Bitcoin. E não, galera, eu não estou falando para você comprar algo ou não comprar. Faça as suas próprias análises. O que eu estou te mostrando aqui são algumas informações bem interessantes para a gente analisar sobre o mercado. E no caso, eu sei que você quer saber sobre a informação desse vídeo, sobre possíveis airdrops. E olhando aqui no Telegram, da Mint Layer, o Telegram de anúncios, onde só eles trazem informações de atualizações do projeto, eu pesquisei sobre airdrop e já rolou um airdrop há alguns dias atrás. Rolou aqui no dia 8 de julho. E eles trouxeram algumas informações que são válidas para esse vídeo. Primeiro, o airdrop foi do projeto parceiro chamado Atomic DeFi. E eles pediram aqui um staking de mais de 100 ml, que é o token da Mint Layer, em mais de 10 dias durante o período de observação, durante o snapshot desse airdrop. Além disso, nesse mesmo anúncio, eles colocaram aqui, esteja preparado para lançamentos aéreos e oportunidades no futuro, ou seja, provavelmente teremos outros airdrops. Resumindo, trouxe informações importantes, como já rolou um airdrop no passado, o token ainda não foi lançado, mas já rolou o snapshot. Trouxeram também a informação que pode rolar airdrops e oportunidades no futuro, e trouxeram alguns critérios mínimos, que foram utilizados no último snapshot, do airdrop anterior, mas que serve como base para coisas futuras também. Os critérios foram esses, 100 tokens por 10 dias em staking. No caso, eu ainda acho que isso aqui é pouco, e talvez os futuros sejam um critério maior. Os 100 tokens hoje custaria 14 dólares. Eu basicamente já instalei aqui a carteira, já comprei em torno de 380 tokens, mais ou menos, que dava ali uns 60 dólares, e já até coloquei uma parte em stake para testar todo o procedimento, antes de trazer esse conteúdo para vocês. E só para vocês terem ideia, tá? O rendimento anual, o APY do staking da moeda ML, está em mais de 86%, isso na data de gravação desse vídeo, o que é um rendimento bem expressivo e bem alto até relativamente falando. Beleza, a parte teórica já foi, né? Quero mostrar para vocês agora um pouquinho da parte prática, como instala a carteira, onde você pode comprar essa moeda, e também como você faz o staking. Começando aqui pela carteira, tá? Eu vou deixar o link necessário aí na descrição, então já acessa o link aí embaixo. E logo aqui no Explorer, você tem a opção de instalar a Mojito Wallet, que é a carteira desse ecossistema. Você pode instalar aqui no seu navegador Chrome, ou até no Firefox. No Brave funciona também, ok? Eu vou fazer a instalação aqui no Chrome. É uma carteira de extensão de navegador, assim como o Metamask, tá? Então geralmente você utiliza no computador. Vou clicar aqui em add to Chrome, e adicionar extensão. Terminou a instalação? Beleza, você vai clicar nesse cartão, quebra-cabeça aqui em cima, e vai fixar a carteira para facilitar o uso. E pronto, ela já tá aqui. Agora, a gente vai precisar fazer a configuração. Então vou dar um clique sobre ela, e já vai aparecer o menu, onde eu tenho a opção de restaurar uma carteira, caso você já tenha uma e precisa recuperar ela, ou no caso aqui, criar uma carteira, que é o passo a passo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Você vai ter que dar um nome a essa carteira, eu vou colocar aqui Vinícius mesmo, e vou clicar em continue. Uma senha de pelo menos oito caracteres, né? Com caracteres especiais e tudo mais. uma senha bem completinha aí para ficar seguro. Coloquei aqui, vou clicar em continue. E essa é uma parte bem diferente de outras carteiras. Essa daqui é uma geração, né? Uma criação de entropia baseado ali na movimentação do seu mouse. Para quem já criou carteiras de Bitcoin no passado, sabe como vai funcionar isso aqui. Basicamente, você vai clicar nesse quadrado aqui em algum ponto, ok? E vai desenhar, vai segurar o mouse clicado, e vai ficar desenhando uma coisa de forma mais aleatória possível, tá? Então faça um desenho aí, você pode parar e depois fazer de novo, tá? Então quanto mais aleatório você fizer aqui, melhor. E o que vai acontecer? Basicamente, ele vai pegar esse seu desenho, e vai transformar num conjunto de doze palavras. Então é meio que se você está gerando a carteira, e não o sistema deles. Você já vai entender. Então eu desenhei aqui uma coisa bem aleatória, o máximo de aleatoriedade possível, ok? E vai clicar em continuar. Ele vai te dar um aviso, ok? Que ele vai usar aquele desenho para gerar a sua seed phrase, e você vai colocar aqui que entende. Depois disso, ele pega o seu desenho, gera um conjunto de doze palavras, que é a sua seed phrase. É um acesso direto à sua carteira. Você nunca, em hipótese alguma, deve mostrar esse conjunto de doze palavras para alguém. O que você deve fazer agora? Pegar um papel e uma caneta, e marcar essas doze palavras na ordem correta, com a escrita correta. Porque se no futuro você precisar recuperar essa carteira, você vai precisar dessas doze palavras. Eu só estou mostrando essas palavras aqui para vocês, tá? Porque eu estou gerando uma carteira nova nesse vídeo, só para esse tutorial. Eu não vou utilizar essa carteira, por isso eu estou mostrando. Mas você não deve mostrar as suas palavras. Beleza, marquei todas essas palavras na ordem correta, com a escrita correta, conferi, marquei tudo no papel. Eu vou clicar aqui em Backup Done, né? Fiz o backup. E agora ele está pedindo para me escrever todas elas novamente, para confirmar que eu fiz esse backup. Pronto, coloquei todas elas aqui, vou clicar em Continue. E ele vai perguntar quais carteiras eu quero criar com essas palavras. Eu posso criar uma do Bitcoin, ou posso criar uma da Mint Layer, ou posso selecionar as duas e criar já uma carteira completa. Eu vou criar com as duas, vai que eu precise no futuro. Pronto, minha carteira está criada. Já está aqui, está o endereço de Bitcoin. Se eu quiser receber, eu já consigo. E também da rede Mint Layer, já consigo receber. Com a carteira criada, uma outra coisa que você vai precisar é comprar essas moedas e sacar para a sua carteira. Porém, aqui tem um ponto importante. Precisa ser uma corretora compatível com a blockchain da Mint Layer. No CoinMarketCap, na página da Mint Layer, nós conseguimos rolar para baixo aqui e ver aonde essa moeda está listada. Ela já está listada na Gate.io, Maxi, BitGet, BingX, BitMart, Poloniex e AlphaX. Eu ia utilizar a BitMart, porque eu já tinha conta e já estou utilizando essa corretora. Porém, o saque estava indisponível quando eu fui tentar realizá-lo, ok? Então, se você tiver conta na BitMart, ela está lá a opção da rede Mint Layer na hora do saque. Mas, no momento da gravação do vídeo, o saque estava suspenso. Se você já tiver conta, eu acho que vale a pena conferir. E já que a BitMart estava com o saque suspenso na rede da Bit Layer, eu acabei utilizando a Gate.io, que eu também já tinha conta e também faz o saque através da rede da Bit Layer. Se você ainda não tem conta na Gate.io, tá? Ou na BitMart, eu vou deixar o link delas aí na descrição. Mas eu fiz pela Gate.io e funcionou. Vou mostrar para vocês como seria o saque, tá? Aqui na Gate.io, você viria aqui na parte de ativo, spot, depois de comprar a moeda, tá? A negociação da Gate.io é bem simples, assim como em outras corretoras. Pesquisaria aqui a Mint Layer com a sigla ML e clicaria aqui na opção sacar, né? Para tirar a corretora e mandar para a sua carteira. O saque é simples. Aqui seleciona saque on-chain, ou seja, você quer sacar dentro da rede blockchain mesmo. Selecionaria aqui o seu endereço. Para você pegar o seu endereço, basta clicar na carteira aqui no canto superior que você fixou, ok? Esperar carregar aqui, clicar na opção Mint Layer, você precisa do seu endereço na rede da Mint Layer, clicar aqui em receber, receive, ok? E copiar esse endereço. Então copiei aqui, beleza. Agora eu virei aqui, colaria o endereço, ok? Selecionaria a rede de saque. A rede de saque, rede ML, rede Mint Layer, tá? Não é rede ERC20, tem que sacar na rede Mint Layer. Se a corretora que você está utilizando não é compatível, não vai funcionar. Você vai precisar de uma corretora compatível com o meu caso aqui da Gate.io. Enfim, aqui você só ia preencher com o valor, ok? E tem uma taxinha. A taxa da rede Mint Layer também não é tão alta. Relato importante aqui, tá galera? Eu realizei o saque da Gate.io e demorou uns 10 minutinhos para chegar na minha carteira. Eu achei que demorou mais do que o convencional, mas chegou tudo certinho. E eu só queria deixar esse relato caso aconteça com vocês. Quando as moedas chegarem na sua carteira, você vai notar que você vai ter uma estimativa do valor em dólar. Clicando em cima da Mint Layer, você consegue ver a sua quantidade de tokens, que é o que você realmente tem. E logo abaixo, né? A estimativa de dólar baseada na cotação atual da moeda. Confirmou as moedas na carteira? Beleza, agora você vai precisar acessar novamente o site que você usou para criar essa carteira, que é o link que eu deixei aí na descrição e também no comentário fixado. Então acessa ele, que você vai acessar essa página, que logo abaixo você vai conseguir ver as pools de staking. As pools aqui vão render quase a mesma coisa. O que eu olharia é a taxa da pool, tá vendo essa daqui, ó? 0.1%, é uma taxa bem baixa, mas daqui a pouco ela já tá chegando no teto, tá vendo? Essas duas aqui já estão com esse oversaturage, né? Muitas moedas aqui, então tá atrapalhando um pouquinho a descentralização. Quando ela estiver assim, não coloca, tenta colocar nas que já possuem uma boa quantidade, tem uma boa taxa aqui, e que esse valor aqui seja pequeno também, tá? Mas se você olhar aqui o rendimento, não vai mudar tanto de cada uma delas. Eu, no caso, vou colocar nessa pool aqui de novo, tá? Além disso, você até pode fazer uma simulação. Vamos supor que você tenha 100ml, ele já vai te dar aqui, ó, que você vai receber em torno de 0.24 por dia nessa pool, nessa aqui você vai receber em torno de 0.23, e aqui você consegue fazer algumas simulações, que pode te ajudar também. Mas beleza, vamos para a pool. Vou clicar nessa daqui, porque é a que eu quero. Ela ainda não tá vermelhinha aqui, ela tem uma boa taxa, ok? E ela tem uma boa recorrência de blocos, né? 3 horas cada bloco. Isso quer dizer que eu vou receber a recompensa ali com uma maior frequência. Quando você clica em fazer staking, você basicamente precisa criar um vínculo com aquela pool, que vai te custar 0.23ml, tá? Você vai criar isso aqui. Depois de criar esse vínculo, vai liberar a opção para você colocar o saldo em staking. No caso, como eu fiz isso, não faz sentido eu criar de novo. Mas lembrando, tá? Isso aqui demora em torno de uns 2 minutos para confirmar. E aí, quando isso confirmar, vai aparecer uma tela parecida com essa aqui para vocês. Vou clicar aqui em Mint Layer, clicar aqui no staking. Basicamente, vai ser uma tela como essa que vai aparecer para você, tá? Você tem duas etapas nesse stake. Um é criar a delegação, que é criar isso daqui. Depois que você criou isso daqui, você vai ter a opção de adicionar as moedas. Efetivamente, conseguir colocar as moedas em staking na delegação, na ligação que você fez com a pool. E para achar isso aqui, é só você seguir o que eu fiz, tá? Você vai clicar na extensão de navegador, vai clicar aqui embaixo na Mint Layer, clicou na Mint Layer, vai clicar aqui em cima em staking, e vai aguardar que ele vai carregar as pools que você já criou a delegação. Inclusive, tá? Já aparece até a quantidade de moedas que eu tinha colocado, que foi 86. Agora, eu vou colocar o resto. Vou clicar aqui em adicionar fundos. Eu tenho 299.9 disponível. Então, eu vou colocar 299. Deixar ali o .9 guardado na carteira para pagar futuras taxas de rede. É sempre bom deixar sobrando. Ele tá me pedindo aqui um FII de 0.2, então vai dar pra pagar esse FII sossegado. Eu vou clicar em Send, tá? E eu vou confirmar isso daqui. Ele vai pedir a senha da minha carteira. Coloquei a senha, vou clicar em Send Transactions, que então eu vou jogar essa transação para a blockchain pra efetivamente colocar a minha moeda em staking. E pronto, ele já gerou aqui um TSHID, né? Um hash de transação. Agora, o que eu preciso fazer é basicamente esperar ali e olhar de novo. Então, galera, não se esquece, tá? São duas etapas para colocar essas moedas em staking. A primeira é criar um vínculo ali, né? A delegação junto com a pool que você escolheu. Criou esse vínculo, ele vai liberar aquela salinha, né? Pra você conseguir colocar as moedas efetivamente em staking. Então, são duas etapas. Pronto, galera. Só precisei aguardar ali uns dois minutinhos, acessei essa página de novo e ele já está constando aqui, ó. 385 moedas, que foi o total que eu coloquei. Caso você queira tirar daqui, tá? Basta clicar em Withdrawal e colocar a quantia que você quer tirar. E galera, aqui vai uma dica e uma informação, tá? É importante que você acompanhe as mídias oficiais do projeto pra você ver as futuras atualizações. Se vai ter um novo Airdrop, como vai ser, ou se tem alguma dinâmica diferente que você vai precisar fazer para se eleger a esse novo Airdrop. Então, assim, pra facilitar, eu vou deixar o link do Twitter oficial da MintLayer aí na descrição também, tá? Assim, você vai lá, segue no Twitter e se quiser, já ativa o sininho pra você não perder as atualizações. E isso também vale pra esse canal aqui, tá? Se você não quer perder as atualizações sobre o mercado cripto, aproveita pra deixar um like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim que eu tiver um vídeo novo por aqui, você já recebe a notificação. E sobre a MintLayer, tá? Agora é só esperar e ver se a gente ganha alguma coisa. Então é isso, tá? Vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo vídeo. Então até lá e tchau, tchau!